A Prefeitura de Caçador, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu na noite de quinta-feira, dia 3, um jantar de encerramento para as famílias que participam dos serviços ofertados no CRAS do bairro Martelo. Cerca de 350 pessoas foram recepcionadas no restaurante de Fratelli para um momento de confraternização. A Secretaria de Assistência Social, Beatriz Ribeiro, comentou o sucesso do evento. O número de pessoas ultrapassa aqui 300 pessoas. Hoje pode ser um momento para eles comemorarem também o Natal, enquanto família, e que todos eles têm direito a uma mudança de vida. Então, ao nosso público, nós trabalhamos com igualdade para todos. A coordenadora dos CRAS, Nina Yakzinski, explicou o objetivo do evento. É uma noite muito gratificante e especial para todos. E também não deixa de ser uma noite para eles comemorar o Natal, final do ano. A gente sabe que o público que participa dos serviços do CRAS é um público que passa por várias vulnerabilidades sociais, e principalmente a financeira. E estar proporcionando esse momento para eles é muito gratificante, realmente, porque a gente sempre percebe como isso significa eles estarem em um ambiente, como estão hoje aqui nesse restaurante, o restaurante de Fratelli, onde nem todos os cidadãos caçadorenses podem frequentar no dia a dia. Um dos usuários do CRAS, que esteve presente e comemorou seu aniversário. Foi o melhor aniversário que eu já tive no CRAS, de toda a minha vida, e muito obrigado por tudo. Foi muito feliz e teve bastante brincadeiras. A janta é muito boa. Eu gosto muito do CRAS. O prefeito Beto Comaceto falou da importância das ações para a comunidade. Nada mais digo de fazer aquilo que a gente sempre tem falado, que é a inclusão social, elevar a autoestima dessas pessoas. Você acompanhou, participaram de várias atividades durante o ano, passeios, visitas. E a gente fica muito feliz em poder, então, proporcionar um pouco de conforto a essas pessoas e principalmente investimentos lá naquele grande bairro que nós estamos fazendo. Mas nada mais justo que homenagear essas pessoas e fazer um pouquinho, dar um pouquinho em troca do que eles fizeram pelo município de Caçador. A principal reação é a alegria e a realização de poderem terminar o ano, encerrar o ano de trabalho com um jantar especial, feito especialmente para elas. Esse evento, ele coroa todas as atividades que foram desenvolvidas durante o ano, as quais sempre são realizadas com muita dedicação e muito carinho pela equipe, considerando que essas pessoas são merecedoras do nosso maior respeito e do nosso compromisso e responsabilidade profissional. O trabalho realizado pela Secretaria de Assistência Social foi elogiado pelo vereador Valmor de Paula. A Beatriz e toda a equipe da assistência social veio para revolucionar essas ações, porque como ela tem uma boa equipe, ela cadastra os programas sociais do governo federal, o recurso vem e traz a cidadania e dignidade para as pessoas. Quando nós falamos em cidadania e dignidade, nós não estamos falando em levar uma cesta básica, mas é levar as pessoas, é trazer as pessoas para o meio social, que muitas vezes fica uma marginalidade, não a marginalidade literal, que são marginais, mas a margem da sociedade esquecida nos bairros da periferia. Portanto, nós só temos que parabenizar a Beatriz, a equipe toda da assistência social, o prefeito Beto Comaceto, que dá liberdade aos titulares das básicas, para que façam o seu trabalho. O secretário da SDR, Imar Rocha, também parabenizou o trabalho da assistência social. Isso aí vem de encontro ao princípio da assistência social, no sentido de reunir as pessoas, de trazer as pessoas do bairro aqui para o centro, de promover um jantar de final de ano, que faz com que as pessoas conheçam as autoridades, se reúnam com as assistentes sociais, com os professores. Enfim, é uma forma muito especial de conduzir a assistência social. Está de parabéns a Beatriz e toda a sua equipe. Está de parabéns a Beatriz e toda a sua equipe. Está de parabéns a Beatriz e toda a sua equipe. Obrigado.